Boa noite pessoal, meu nome é Antônio, eu tenho 33 anos e 1 milhão e 42 bugs acumulados. Estou aqui na Capistá e tem um ano já, eu vou fazer uma talk rapidinho, eu vou falar sobre Type Quote, não sei se todo mundo já ouviu falar desse termo, ele está aqui nesse livro de Refactoring, é um livro bastante interessante e traz dicas bem legais para trazer para dentro do sistema, então ele traz uma abordagem de uma linguagem não muito difícil também de ler, e Type Quote nada mais é do que aqui, por exemplo, você tem uma propriedade que recebe um valor, muitas vezes ele é um enum, então você tem os valores pré-determinados para aquele atributo, e ele normalmente não interfere no funcionamento do sistema. Então, comparado com a constante, no caso do Goal, a gente pode usar uma struct ao invés de usar uma constante no lugar dele, então porque a gente consegue adicionar comportamento na struct. Então, a struct, como ela construiu o field, o Type Quote, normalmente ele não pode ser utilizado para determinar algum comportamento dentro do programa, normalmente ele é só uma situação de checagem, por exemplo, pagamento tem status, o status pode ser novo, dependente, pago, então ele não interfere muito no que vai acontecer. Mas, depois disso, o seu programa pode ser desencadear alguma coisa, normalmente ele não interfere no funcionamento. Então, a gente vai mostrar um exemplo de como fazer. O que normalmente a gente faz de maneira ilustrativa, eu trouxe aqui uma ideia, a gente tem payment, e a gente sempre usa, por exemplo, uma constante com o valor dela, muitas vezes até o valor, e o que é o conteúdo, uma string. A ideia, a proposta é separada. Então, a gente tem a struct, e a gente tem o status como uma struct também. E aí, normalmente, você vê um código desse. Então, eu tenho as constantes, que são usadas dentro do status, que é uma atributo do pend, e a gente faz uma atribuição que muitas vezes não é tão segura. Eu posso colocar qualquer outra coisa que seja em string, mas eu não consigo ter certeza de que a calisthenia é um status valid, por exemplo. Então, a gente acaba tendo que fazer muita programação defensiva, tendo que verificar se aquilo está dentro da lista e tudo mais. Então, a ideia é separada. Não sei se todo mundo já ouviu falar sobre o objeto de calisthenia, que ele sempre diz sobre envolver os tipos primitivos. Então, se você tem um tipo primitivo, você pode denominar que tipo é esse. No caso, eu estou colocando aqui o status. E estou falando que o definition, ele vai ser do tipo status, que ele representa o string. E com isso a gente pode, de forma garantida, que o status sempre vai ser daquele tipo. Mas não é só isso. A gente pode adicionar comportamento. A gente pode colocar funções que verificam se ele é igual a um outro status. Eu posso determinar também que aquele status é um status final, então eu não posso determinar e falar para ele. Se for um status daquele paining, tiver paining, paining ou cancel, eu não posso fazer mais nada. Eu só faço uma verificação. Então, eu já posso atribuir ao próprio status, se ele é fechado ou aberto, por exemplo. Só que tem uma maneira um pouquinho mais elegante de fazer isso. A gente pode usar o iota. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas a ideia aqui é você ter um inteiro em vez de um string. E quando você define dessa forma constante, usando o iota, ele cria um sequencial numérico. Então ele tem 0, 1 e consequentemente incrementando 1 por 1. Para converter isso para string, tem diversas maneiras. Tem o stringers, que você define um comentário. Eu não trouxe aqui porque poderia levar um pouquinho mais de tempo. Então a ideia é falar um pouquinho rápido mesmo. Mas um jeito mais simples e bem fácil de fazer é usando um HashMap, bem tranquilo de fazer. E converto ele para string só pegando o valor e jogando como índice daquele array. Então eu já sei que o 0 é o initial, 1 e o wait, e assim consequentemente os outros, de acordo com o que eu defini de layout. E eu posso também usar a operação bitwise. Não sei se alguém te ouvi falar, mas a gente pode fazer a comparação. Por exemplo, diferente da string, que a gente verifica um em um, e a gente pode falar assim. Eu quero que contenha esse status. Então se o próprio status está contido entre page e cancel, eu falo para ele, ok. E fica até mais elegante de poder mostrar e identificar essa operação de igualdade. Tem um contra que é caro. A gente está escrevendo um monte de código para fazer a mesma coisa. A diferença nisso tudo, nesse caso, por exemplo, é o parsing. Eu tenho uma string e eu quero converter para inteiro. Então, como a gente não tem uma biblioteca já formada no Goal, eu tive que fazer esse for para poder identificar qual status é, senão eu retorno um erro qualquer. Porque eu não suporto aquele status que ele está tentando parsear. Com isso, fazendo dessa forma o status, a gente pode ganhar o parsing para banco de dados, para fazer o Marshall para JSON, para Text, para Finary. E com isso a gente vê, beleza, o tipo primitivo, ele tem a desvantagem de você não ter um valor definido para aquilo. Então, você acaba ficando à mercê do que qualquer um, quem quiser colocar o valor que quiser. Acaba você tendo que fazer uma programação defensiva em cima disso. Já usando o Type Code dessa maneira, você evita de fazer isso e se preocupa com outras coisas. E acabou protegendo o seu código de ter atribuições que não são válidas. E, por exemplo, você evita alguns problemas que poderiam acontecer no caso de uma atribuição inválida, ou em conta de status, por exemplo, que não exista na sua base de dados. Foi bem rápido. Então, desculpa aí, galera. Foi extremamente difícil formatar isso de uma maneira que pudesse ser mais tranquila de associar. Mas eu queria deixar um recado para vocês. Entrem lá, deem uma olhada também nas nossas oportunidades. E, bom, obrigado, boa noite. A gente tem um... Passa um problema com status, naquela cidade. Onde que eu posso fazer essa palestra? Você vai subir lá na doente? Posso. Posso subir nos .shap. A gente tá trabalhando com google agora, 100% Google. Tudo, desde arquivo, API, etc. E a parte de status, a gente tá usando stream, e poderia ser dessa maneira aí. A gente consegue mais fácil. Você diz dessa fórmula? É. A gente tem exatamente isso. Tem um momento que o cara talvez vai apagar, o momento que ele pagou, você tem que acompanhar, ele cancelou, sabe? É, dessa forma você fica bem sensível. Aqui ainda está um pouquinho mais elegante que eu protegi. Não é qualquer um que muda o status. A própria estrutura de IPN sabe como mudar o status. Mas você acaba tendo que fazer essa abordagem de programação defensiva. Então a gente não tem tanto como controlar os dados, como eles vão estar ou podem controlar ou doleia. E aí usando essa abordagem pelo menos você consegue eliminar e assim você fica um pouquinho mais elegante e você tem um pouco mais de controle de tudo que está acontecendo. Você tem esses elementos em algum lugar? Não, eu não tenho. Eu só fiz para palestra. Mas eu posso subir em algum lugar. Eu posso subir no meu dispositivo, por exemplo. E eu coloco junto no link. Eu coloco lá no link. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.